Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Bom, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um tapete maravilhoso. Há pedidos de algumas pessoas lá de um grupo do Facebook, inclusive o grupo da Edilene Fistipaldi. Eu convido vocês a conhecerem o grupo dela, se vocês não conhecerem é só procurar lá no Facebook Edilene Fistipaldi. Bom, para este material, para o vídeo, não para o material, o material eu vou falar agora. A gente vai utilizar aqui o Barroco MaxiColor 6, é vermelho círculo, a cor dele é 3402 e o Barroco Natural. Então, Barroco Natural, vamos ver aqui a numeração, 0022. Esses materiais você encontra tudo no armarinho São José. A agulha 3,5, soft da Círculo e depois a gente tem tesoura, mas isso aí fica a critério de cada um. Bom, há um detalhe desse vídeo, é que ele tem uma aplicação de flor. A flor que a gente vai estar utilizando é a flor que está no canal já, é a flor do café, que eu postei recentemente. Então, vou deixar na descrição para vocês o site do armarinho São José, as cores e o link para vocês acessarem o vídeo da flor. Então, vamos lá. Com o fio natural, eu vou pegar e vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, certo? Vou fazer um total de 62 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer as 62 e já volto. Então, aqui estão as minhas 62 correntinhas e agora eu vou dar início ao trabalho. Ó, aqui eu tenho uma, duas, três correntinhas e vou na quarta corrente. Fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vai ser assim, um ponto alto sobre cada correntinha de base. Até o final do cordão. Vamos concluir, então? Então, aqui eu concluí, ó, o cordão de 62 correntinhas com pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntes, porque eu acho que deixa o trabalho mais certinho, mais retinho nas laterais. Não fica aquela coisa fora de padrão. Então, aí vocês podem colocar duas ou três correntes, como preferir. E mais uma vez eu vou repetir essa carreira. De ponto sobre ponto. Então, vai ser o seguinte, ó. Nós fizemos uma carreira de pontos altos. Estamos aqui fazendo a segunda e vamos fazer somente mais uma. Então, vão ficar no total de três carreiras. Eu vou preparar as minhas e vamos depois dar a sequência. Aqui estão as nossas três carreiras de pontos altos. E vamos prosseguindo o nosso trabalho. Bom, olha só. Como a gente fez a primeira carreira pela frente, a terceira carreira também vai ser pela frente do nosso trabalho. Então, só fica uma carreira pelo verso do trabalho. Bom, agora vamos virar aqui novamente. E vamos fazer duas correntinhas. Vamos fazer agora um total de dez pontos altos. Contando com as duas correntes, já temos um ponto. Então, a gente fica com quatro, cinco pontos, ó. Seis. E sete pontos. Oito. Nove. Dez pontos. Certo? Então, vamos fazer agora uma, duas correntinhas. Vamos pular dois pontos de base e vamos fazer aqui um ponto alto. Duas correntes, pulam dois pontos. Outro ponto alto. Duas correntes, pulam dois pontos. Um ponto alto. Duas correntes, pulam dois pontos e um ponto alto. Nós temos aqui um total de quatro grupinhos assim, de pontos altos e duas correntes. Vamos fazer um total equivalente a onze pontos. A onze espacinhos destes aqui, tá bom? Então, concluído aqui os onze espaços, ó. Agora, eu vou fazer tudo ponto alto, viu, gente? Eu vou preencher esse espaço aqui todos com ponto alto. Bom, mas como eu tenho uma contagem aqui pronta, eu tava reparando ali e tá faltando um ponto. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos caminhar com pontos altos. Mais isso. Assim, até o final. Porque se não tiver a quantidade de pontos certa, ele não faz o formato legal do desenho. Tá bom? Então, ó. Aqui a gente vai caminhar com pontos altos até o final dessa carreira, onde a gente vai fazer um pequeno aumento só no final, tá bom? É, isso aí foi um... Um erro meu. Mas é só fazer esse aumentinho aqui, tá tudo resolvido. Ó. Aí, eu vou colocar aqui. Opa. Sobre esse ponto. Dois pontos. E aí, sobre aquelas duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Ó, nem dá pra perceber que foi feito o aumento, tá bom? Então, caso acontecesse com o de vocês... Bom, feito isso, eu vou fazer duas correntinhas. Virar o meu trabalho. E aqui é a frente do nosso trabalho, certo? Vou fazer aqui duas correntes. Acho que eu já tinha feito. Mas vou fazer duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Mais um. Já temos três pontos. Vou fazer mais um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Vou fazer uma, duas correntes de separação. E vou pular aqui dois pontos de base. E vou fazer agora sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. E agora aqui eu vou fazer o preenchimento. Com dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto de base. Então, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra vocês já repararem. A gente vai começar a fazer uma diminuição aqui desse grupo de bloquinhos. Tínhamos onze. Como a gente preencheu um, agora vamos obter dez. Depois que pega a sequência, gente. É muito fácil. Pra caso você queira fazer um tapete maior. Ou mesmo deste tamanho. Não tem erro. É bem fácil e rápido de fazer. Então, eu acredito aí que muitas de vocês. E muitos, né. Porque também tem meninos. Que fazem crochê. Assim como eu. Que vão aí conseguir fazer rapidinho e facinho. A gente sempre vai manter aqui a lateral com dez pontos. Vai só ter umas carreiras que a gente vai fazer uns aumentos. Mas a gente ainda vai chegar lá. Então, aqui, ó. Eu fiz ali o grupinho. Né. Com o meu caminho a diminuição. E agora eu estou aqui fazendo ponto sobre ponto. Vão ficar sempre dez pontos altos. Então, vocês, às vezes, verifiquem se tem dez pontos. Porque, né. Pode ser que seja escapando um ponto aí e a gente não perceba. Então, vou fazer duas correntinhas. E volto trabalhando aqui. Dez pontos altos. E sempre diminuindo. Quando eu disse diminuição. É porque, assim. Conforme a gente vai preenchendo esses próximos espaços. A cada carreira. Ele vai diminuindo, entendeu. Até a gente obter aqui um. Então, não tem nenhum segredo. É só você ir contando e ir vendo aonde você precisa colocar os pontos. Vamos supor que eu tenho... Eu comecei com onze espaços. Então, essa aqui tem dez. Agora, essa vão ser nove. Aí, a gente vai preencher o bloquinho necessário ali. Com os devidos pontos altos. Gente, daqui a pouco eu vou falar pra vocês uma dica. Que, assim. Eu consegui me encontrar e desenvolver todo o trabalho do tapete dessa forma. Eu não sei se vocês vão conseguir, mas daqui a pouco eu explico. Ó. Estamos chegando aqui na parte que a gente vai fazer os pontos altos. Aqui, ó. A gente faz dois pontos altos e um ponto alto sobre o próximo ponto. E conforme a gente vai subindo com o desenho, a gente vai diminuindo também deste lado. Ou seja, aqui tem um quadradinho. Agora, vamos ficar com dois. Porque aqui a gente já vai fazer como se fosse uma diminuição. Os lados parecem ser iguais, mas eles não são. Eles são distintos entre si. Então, aqui eu coloco, ó. Um, dois. E vou no terceiro. Separo com duas correntes. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E agora é só repetir aqui os dez pontos. Tá? Pra, ó. Não ficar muito repetitivo. Eu vou fazer aqui dez pontos, tá? Vou finalizar essa carreira. Já vou deixar os dez pontos da próxima carreira adiantado. E na sequência eu vou explicar o restante do nosso trabalho. Porque se eu ficar aqui falando dez pontos altos, dez pontos altos, toda vez que tiver que fazer dez pontos altos, ninguém vai aguentar assistir esse vídeo até o final. Tá bom, gente? Então, finalizando aqui, vou fazer os dez pontos da próxima carreira. E já vou dar sequência com vocês, tá bom? Prontinho, ó. Fiz os dez pontos. Vou fazer duas correntinhas. Vou fazer aqui, novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazer mais duas correntes novamente e prender aqui com um ponto alto. O que eu havia falado dos três pontos altos era isso, ó. Vocês percebem que faz um, como se fosse uma escadinha, ó. Um, dois e três. Então, vai ser assim. Eu sempre vai repetir três pontos altos e a gente sempre vai fazer três carreiras de aumento aqui. Mas, calma que eu já vou explicar. Então, aqui a gente só dá sequência, ó. Fazendo os pontos altos. E diminuindo aqui pra gente formar essa parte. Porque no tapete, ele só tem a parte da ponta do começo, que tem esse desenho maior, de quadradinhos, e o final. Então, vai chegar uma hora que a gente vai ficar repetindo só as demais carreiras. Então, é bem simples. E é isso que faz com que o trabalho seja rápido. A repetição, né? Então, gente. Não tem segredo nenhum. Eu vou fazer essa carreira aqui e vou explicar a próxima. E aí, eu acredito que vocês vão conseguir fazer pelo menos um pedaço. Aqui, até a gente dar a continuidade. Porque não tem segredo. Eu tenho certeza que todos vão conseguir. E eu não vou estar pulando o vídeo. Eu vou estar adiantando, estar poupando. Tanto o meu tempo, quanto o tempo de vocês, de ficarem aí ouvindo séries repetitivas. E por isso, às vezes, é melhor que a gente adiante, porém, explicando, do que fazer um vídeo longo, de várias horas. Por exemplo, eu penso assim, né? Não sei. Outros artesãos, ó. Então, eu vou fazer novamente duas correntinhas. Trabalhar aqui os meus dez. Eu acho que algumas pessoas já conseguem compreender. Então, olha só. Eu vou fazer os dez pontos. Vou caminhar até aqui. Então, ó. São três, seis, sete, oito. Então, eu vou fazer sete quadradinhos, tá? E vou trabalhar aqui os meus pontos altos. Depois, eu volto explicando pra vocês como que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Então, aqui, ó. Fiz os sete grupinhos. E fiz aqui o preenchimento. E vou fazendo aqui os pontos altos. Gente, pra quem quiser saber, são dez pontos altos, tá? Que ficam aqui no total. São sempre dez pontos altos. Ó, três, seis, nove, dez. Então, faço duas correntes. Vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Outro ponto alto. Duas correntes. E, por fim, um ponto alto. Lembra que eu tinha falado que a gente vai começar a fazer aqui o preenchimento, ó? Então, a gente coloca dois pontos altos e faz ponto alto sobre ponto alto. Até o final da carreira. E vão ser assim por três carreiras somente. Porque daí vai voltar lá naquela carreira do início. Eu já vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que eu estou explicando. Ó, fiz aqui o ponto alto, né? Vou fazer o quê? Duas correntes. E vou subir aqui novamente os dez pontos. É, vai dar uma intercalada, pessoal, de... Dessa parte de dez pontos. Tem que preencher, entendeu? Ó. Eu tinha colocado aqui nesse espaço esses pontos. Agora eu vou fazer mais um espaço. Que essa é a segunda carreira. Onde nós estamos colocando os pontos altos, ó. Fiz um ponto alto. Sempre vão ser somente três bloquinhos pra prosseguir o desenho. A gente vai ficar com um quando estiver finalizando uma carreira. Ó, fiz três. Notem que o desenho, ele está indo nessa direção. Então, ó. Eu pulei aqui. Então, agora eu vou colocar aqui dentro desse espaço. Tem gente que fala assim, que entende melhor por gráfico, né? Porém, gente, eu não tenho gráfico deste trabalho. Então, peço desculpas aí, antecipadamente, já se alguém se pronunciar em relação a gráfico. Porque não tenho. Eu fiz mesmo só olhando naquela foto. E aqui, ó. Sempre fazendo aquela diminuição. Duas correntes, um ponto alto. E aí, você dá uma conferida, ó. Então, sete pontos aqui. Então, agora são seis. Quatro. Vamos fazer mais dois. E prosseguir aqui com dez pontos altos, tá bom? Vou finalizar essa carreira. E já voltamos. Então, olha só. Aqui, o que que eu fiz? Comecei a minha carreira, ó. Diminuí aqui. Eu tenho cinco grupinhos agora. Já comecei aqui a fazendo. É tudo que a gente já fez nas carreiras anteriores. Então, aqui eu vou preenchendo com os pontos altos. Até que faltam três pontos. Aqui, ó. Vai ficar sempre sobrando três pontos altos, se vocês repararem. Vou fazer duas correntinhas. E um ponto alto. Vou fazer duas correntes novamente. Vou fazer mais um ponto alto, duas correntes e o último ponto. Agora aqui, a gente fez aumento, ó. Uma, duas. E essa é a terceira vez. Tá? Não aumenta. A gente preencheu aqui esse espaço. Com pontos altos. Com pontos altos. E vamos fazer assim. Até o final. Dessa carreira. Em seguida, eu volto falando pra vocês. Como que vai ficar. Gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Eu não sei se todos vão conseguir entender assim. Mas foi assim que eu compreendi. Ó. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui. Que é a mesma. Que essa daqui, ó. Que tem esse primeiro espaço. Tá bom? Então, a gente vai acabar repetindo. Isso. Esse é o princípio. Vai ser sempre assim. Tanto deste lado, quanto do outro. Então, aqui a gente vai fazer dez pontos. Ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. A gente tem que fazer duas correntinhas. E pular aqui. Dois pontos de base. E trabalhar agora sete pontos. É como se a gente fosse criando extensões para os próximos desenhos. Porque daqui já vai sair mais um. Desses sete pontos aqui. Ele já vai ir subindo. Pra formar o próximo. Grupinho, né. A próxima escadinha. Vamos dizer assim. Ó. Então, aqui eu preenchi. Fiz aqui. Então, desse lado aqui. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, a gente tinha um aqui. Na próxima vão ser dois. Depois três. E assim a gente vai seguindo. Até a gente obter aqui. Esse desenho pronto. Ó. A gente tem o total aqui. De cinco pontos. Certo? Bom. Eu acredito que não seja difícil. Pelo menos. Essa parte aqui. Que. Que eu falei pra vocês. Ó. Que vai ser igualzinho o começo. Se caso precisar voltar o vídeo. Pode voltar sim, viu gente. Não tem problema. Eu até prefiro. Por quê? Porque agora a gente vai fazer assim. Então, vão ser três carreiras. Depois a gente vai repetir. Esses três aumentos. E fazer isso novamente. Então, pra eu não ficar aqui falando, falando, falando. Até a gente finalizar aqui. Esses quadradinhos. Porque aqui a gente tem cinco. Nessa carreira vamos ter quatro. Eu espero que esteja sendo bem claro. Em relação a isso, tá bom? E está só explicando e não fazendo. Mas é pra que vocês entendam. Tá? Então, eu vou finalizar aqui. Eu vou fazendo. Conforme aqui. Eu expliquei. Vão ser três carreiras. Pra gente poder chegar aqui. E ficar somente com um quadradinho. Tá bom? Então, em seguida. Eu volto mostrando pra vocês. Como que vai ser. Daqui em diante. O nosso trabalho. Ah, pessoal. Aqui, ó. Vai seguir da mesma forma. Porque a gente vai indo com esse desenho pra lá. Porque a gente vai comendo esses espacinhos. Entendeu? Então, a gente vai prosseguindo. Até ficar com um. Que daí é onde a gente já inicia a próxima carreira. E aqui é o mesmo esquema. Tá bom? Respeitando sempre. Isso aqui, ó. É essa parte aqui. Tá? Gente, eu havia dito que a gente. Que eu ia deixar vocês fazerem essa parte. Mas é melhor que eu explique e a gente faça junto. Então, aqui, ó. Eu vou ficar com. Três grupinhos agora. É melhor que eu explique essa parte assim. Fazendo junto. Porque depois, no final, aí vocês já sabem como que tem que ser feito. Tá bom? É bem melhor. Mesmo que fique longo ou algo do tipo. Pra depois não restar dúvida, né? Não falar que eu... Pulei o vídeo. Porque ele é um pouco confuso mesmo de entender assim. Logo que você não tem noção alguma de como vai. Então, ó. Eu tenho três. Então, na próxima vão ficar dois. Opa. Aqui é só grupinhos. Sem pontos altos. Preenchendo. Fiz três, né? Então, agora eu tenho que preencher aqui. E trabalhar. O total de dez pontos. Ó. Quatro. Cinco, na verdade, né? Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntes. E agora, ó. Entenderam? Já tenho dois. É rapidinho. E vou preencher aqui. O final com. Dez pontos. Pronto. Fiz dez pontos. E agora, já vou fazer aqui novamente. Aqueles bloquinhos. Gente, agora dá pra vocês visualizarem melhor a ideia que eu quero passar. Pra vocês se orientarem no trabalho de vocês. Olha só. Olha só. Vocês percebem que a gente já tá finalizando esse grupo? Então, ó. Aqui a gente tem um, dois, três espaços. Assim, vagos, né? Aí, a gente tem uma, duas, três carreiras preenchidas. E vai ser assim por toda a extensão do trabalho, até que a gente chega no final pra fazer essa parte aqui. Então, pra aumentar o trabalho, é nisso aqui que vocês têm que focar. Tem que prestar atenção. Então, ó. Fiz três carreiras. Vocês contam aí, tem três grupinhos? Ótimo. Tá ok. Então, faz três carreiras preenchendo. Novamente, mais três carreiras. Assim, de grupos vagos. Então, aqui, ó. A gente já finalizou essa parte de bloquinhos que vão ficar vazios. Ou seja, na próxima a gente vai vir preenchendo. Esse, esse bloquinho. Então, você entendeu essa parte? Sucesso. Você vai conseguir aí fazer o tapete do tamanho que você quiser. Não tem muito o que explicar, não, em relação a isso. Foi por essa parte que eu consegui aí desvendar o mistério do tapete e ir fazendo. Porque depois, ó. Quando a gente começa dessa parte aqui, é pra iniciar um novo desenho. Então, isso te possibilita aumentar o trabalho nessa carreira aqui. E pra você fazer essa parte aqui, se eu quisesse já finalizar essa carreira aqui. E continuar fazendo isso daqui. É só eu prosseguir na próxima fazendo quatro, cinco, seis e assim. Até finalizar, entendeu? E aqui, ó. Sempre que a gente tiver esses três grupinhos, a gente vai repetir. Porque, querendo ou não, eles vão se formar. A gente precisa prosseguir pro próximo. Entendeu? A gente precisa continuar levando o segmento do desenho até o final da carreira. Gente, desculpa se eu falei muito. E vocês não entenderam nada, mas... Gente, então, ó. Finalmente a gente chegou aqui no único bloquinho. E vamos continuar aqui, ó. Preenchendo. Depois, assim, na próxima carreira eu já vou dar a explicação de como que vão ficar as carreiras quando finalizarem o desenho. Por exemplo, aqui vai finalizar, certo? Esse desenho que é o próximo, quando ele chegar no limite também, aí ele vai ficar exatamente igual. Aí, aprendendo dessa forma, vocês vão conseguir aí trabalhar pela extensão do tapete que vocês desejarem. Tem gente que a única coisa que precisava entender era essa explicação. Então, tomara que alguém consiga aí tirar essa dúvida. Se não, continua assistindo. Ó. Aqui, fiz os meus três bloquinhos. Então, já é hora de preencher aqui de novo. A mesma coisa vai ser do outro lado. Fiz três bloquinhos. Ótimo, beleza. Continuo seguindo o meu trabalho. Faço aqui os meus dez pontos. Sempre sobrando três. Sobrou três. Duas correntes. Opa, deixa eu colocar de novo aqui. Faço duas correntes, né? Coloco aqui o meu ponto alto. E vou fazer aqui novamente. Opa, três. Duas correntes. E repetir aqueles três bloquinhos. Gente, fico nervoso. E agora, novamente, ó. Aqui vamos fazer aumentos. Vamos colocar dois pontos. E repetir os pontos da base. Assim, até o final do nosso trabalho. Em seguida, eu já volto com esse grupinho de aumento. Porque aqui a gente tem um. E vão ser três. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Acabei de preencher aqui, ó. O aumento que eu havia dito. Faço duas correntes. E aqui, segue ele fazendo, ó. Novamente. Três. Bloquinhos. Pula duas correntes. E aqui. Vão ficar assim. Sempre esses grupinhos que vão acompanhar o desenho, né? Deixa eu voltar pra cá, né? Porque às vezes eu faço e não dá nem pra ver. Ó. Aqui, novamente. Se o desenho tá seguindo pra lá, por exemplo. Você tá trabalhando o lado do desenho que ele tá indo pra lá. Então, segue pra lá. Agora, se for o verso. Acompanhe o verso. Novamente. Oh, meu Deus. Eu tô. Subindo com a mão. Ó. Fiz aqui os meus três bloquinhos. É hora de continuar com pontos altos. Aqui. Aonde a gente tinha. Aquele único. O último, né? Bloquinho, ó. Essa aqui é aquela parte que foi aumentando. Que a gente começou com... Que foi diminuindo, na verdade. A gente começou com onze, dez, nove. Até restar um. Então, aqui neste intervalo que fica, a gente coloca... Dois pontos altos. Aqui é como se fosse... O final do desenho, né, gente? Ó. Vou completar aqui os meus pontos altos. E em seguida, vou dar início já à próxima carreira. Ó. Duas correntes. Viro o meu trabalho. E aqui, volto trabalhando. Aumentos, né? Olha só. Aqui vai ser o seguinte. A gente vai pular... É a mesma coisa. Aqui a gente vai trabalhar os pontos até restarem três. E essa diminuição vai ser por três vezes também. Só que aí você vai fazer essa, mais uma e mais uma. Pra você poder ficar com dez pontos novamente e dar sequência ao trabalho. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês como que vai funcionar aí essa parte. Gente, olha só. A gente chegou na parte que eu precisava explicar pra vocês. Bom. Aqui. A gente, ó. Fez sobre aquele um ponto, ó. Uma, duas, três carreiras de pontos, né? Então, pronto. Fechou e o desenho. Agora sim. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Sempre vão ser três carreiras assim. Cobrindo os pontos pra este lado e três pra esse. Que lembra que eu tinha dito, ó? Vão ser três com pontos fechados e três de bloquinho. Então, a gente já começou uma. Então, vou fazer mais dois. É mais fácil eu falar pra vocês por quantas carreiras mais agora a gente vai continuar trabalhando. Do que eu ficar aqui falando, falando, falando e vocês não entenderem nada. Vamos supor que aqui é o início do nosso trabalho. Tipo, tô começando agora. Então, eu vou dar uma dica preciosíssima pra vocês. Não tenham preguiça de olhar o trabalho de vocês. Mesmo que, sei lá. Vocês acham que, ah, não, não vale a pena. Vale a pena sim. Não tenham preguiça de reparar o desenho. Por exemplo, assim. Nossa, aí eu tô aqui. Então, eu vou tentar procurar alguma coisa parecida. Agora, ó. Achei, tô aqui na mesma direção. Então, aí vocês vão percebendo, aos poucos, como continuar o trabalho de vocês. Então, é assim que eu costumo fazer nos meus trabalhos. É assim que eu costumo fazer sempre. Avaliar, ver se tá tudo certinho, a quantidade de pontos. E vou pesquisando. E assim eu vou me achando e vou conseguir ir trabalhando. Então, não tenham preguiça, gente. Não tenham mesmo. Porque é assim que vai abrindo a mente. Vai, tipo, sugerindo criatividade. Você vai conseguir desenvolver peças novas, técnicas novas. Então, é isso. Não tenham medo e não tenham preguiça de analisar o trabalho de vocês. Tá bom, ó? Então, aqui tá explicado. Eu tô mostrando pra vocês como que vai ficar todo o final de desenho. Aqui eu já estou quase acabando esse daqui. Então, vão ser mais duas carreiras. Pra gente repetir isso aqui de novo. E aí, vai dando sequência. E o trabalho vai tomando o rumo e o tamanho que vocês quiserem. Agora, eu vou contar aqui quantas carreiras a gente já trabalhou. E quantas carreiras são no total. Até a parte que a gente vai repetir isso daqui. Tá? Pra ficar mais fácil pra vocês poderem me acompanhar. Então, gente, olha só. Até agora, esse exato momento, junto com vocês, eu trabalhei um total de 17 carreiras. Pra vocês obterem o tamanho do tapete que eu vou ensinar aqui no vídeo. Ou seja, o tamanho... Ou o tamanho que vocês quiserem. Bom, o tamanho que eu vou pedir pra que vocês façam... A gente parou com 17 carreiras. Então, vamos trabalhar um total de mais 12 carreiras. Então, 17. Você vai trabalhar 12 fazendo deste mesmo processo. Volte o vídeo se preciso for. Ou caso você já tenha entendido como ele vai funcionar. É só prosseguir por mais 12 carreiras. Fez as 12. 12 com 17 vão dar 29 carreiras. Então, quando você obter o total de 29 carreiras, você para. Espera aqui. Eu vou continuar aqui explicando qual vai ser o andamento do trabalho. Gente, eu acho que eu acabei falando bastante e nem mostrei aqui essa parte que eu falei, né? Que vão ser 3 carreiras de aumento. Depois, vocês vão fazer aí até ficar com 10. Eu até peguei a câmera aqui com a mão pra poder vocês visualizarem melhor. Tá? Então, aqui ó. Eu comecei, fiz os 10 pontos. E aí, segui fazendo esse mesmo desenho. Aí, depois que eu fiz essa carreira com os 10 pontos, vou repetir mais duas vezes. E aí, volto a trabalhar essa repetição. Tá bom? A gente finalizei, então, as 29 carreiras. Olha só. Aqui não dá pra mostrar tudo assim, porque, né? A gente, infelizmente, ainda conta com poucos recursos. Mas, dá pra vocês perceberem o desenho que formou. Temos 4, finalizamos 3 e vamos finalizar o quarto junto com o quinto desenho. Bom, aqui então, eu faço 1, 2 correntinhas e vou seguir aqui trabalhando. 1 ponto alto sobre ponto alto. Acho que não tava mostrando não, mas... É... Eu fiz ponto sobre ponto. Ó. Gente, não tem segredo. Essa parte agora, ela vai ficar igual a essa parte aqui, ó. Tá vendo que a gente já começou com 1? Ó. Essa parte aqui vai ficar igual a essa, lá do início. Só que aqui a gente começou aumentando e diminuindo. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai começar com o pequeno e vai até completar o 11, que é onde finaliza a nossa carreira. E aí, é só você continuar seguindo o mesmo padrão, gente. Ó, você vai continuar fazendo até você finalizar o quarto desenho. E o quinto desenho, a gente só vai finalizar quando tiver o 11... Quando tiver 11 espacinhos lá em cima e a última carreira vai ser assim. Tá bom? Eu acho que dá pra gente ter aí uma noçãozinha. Tá? Dá pra continuar aí fazendo até a gente finalizar aqui. Porque não tem segredo. É uma coisa que a gente já fez e... É só dar seguimento ao trabalho e continuar aí fazendo o desenho. Caso vocês tenham dúvida, mais uma vez, só voltarem o vídeo, onde eu explico desde o início até a 17ª carreira, que é onde eu falei pra vocês que a gente continuaria até a 29ª. Então, eu vou continuar aqui. Vou fazer aqui, ó, os meus 11 pontos. Vou repetir as três carreiras de pontos altos. Em seguida, eu volto pra gente fazer aqui o nosso bico de acabamento no tapete. Aqui, ó, concluí todas as carreiras do nosso trabalho. Tá, ó, ficou muito bonito. Bom, e agora vamos finalizar essa carreira com fio natural. Bom, ainda aqui, após finalizar a terceira carreira de pontos altos, nós vamos contornar o nosso trabalho tudo com ponto baixo. Fiz uma correntinha e só vou fazer ponto baixo sobre os pontos de base. Não tem segredo algum. Ó, então, eu vou fazer isso até a gente chegar na ponta do nosso trabalho, que eu vou explicar pra vocês como que faz. Aqui na curva, pessoal, ó, fiz um ponto baixo sobre o último ponto alto. Dentro do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Aqui, ó, entre esse ponto alto e esse ponto alto, tem tipo um nozinho. A gente faz um ponto baixo em cima dele e dentro do ponto alto, dois pontos baixos. No nozinho, faz um ponto baixo e no ponto alto, faça dois pontos baixos. E assim, a gente vai trabalhar a volta do nosso tapete todo. Fazendo um ponto baixo no meio, entre um ponto e outro. E no ponto alto, vamos fazer dois pontos baixos. Ó, aqui, entre um ponto e outro, um ponto baixo. No ponto, dois pontos. Vamos fazer assim até a gente chegar aqui, ó, onde a gente começou. Finalizar com um ponto baixíssimo. Em seguida, já trago a carreira com o vermelho círculo pra gente fazer o acabamento. Prontinho, gente. Então, aqui está, ó, nosso trabalho já concluído. Os dois lados iguais. Ó. Tá bom? Fiz toda a carreira com os pontos baixos, ó. Tudo trabalhado com pontos baixos. E agora, vamos iniciar com o fio, o vermelho círculo. Então, aqui, gente, é só escolher um cantinho, ó, pra poder trabalhar. Olha que vermelho lindo que ele é, esse vermelho círculo, né? Eu me apaixonei por essa cor, gente. Então, aqui, ó, a gente tem aquela uma correntinha e a gente tem três pontos. Então, aqui, a gente vai pegar, fazer um ponto baixo, subir duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto e, na correntinha, um ponto alto. Duas correntes de espaço e, aqui dentro, mais um ponto alto. No mesmo ponto, no próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto. Então, olha só. Ficamos com um leque. Vamos fazer duas correntinhas. Pular dois pontos de base e fazer três pontos altos. Ó. A gente vai trabalhar assim por todo o trabalho. Pulando dois pontos. O cabelo. E fazendo três pontos de base. Esse acabamento, ele é bem simples mesmo. Porque o tapete em si já é muito bonito, né? Então, às vezes, o menos é mais. Então, ó, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos e faço três pontos altos. Vou fazer isso até a gente chegar aqui, ó. A essa ponta onde a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? E já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar a lateral. Então, olha só, pessoal. Fiz aqui, ó. Vou pular os meus dois pontos de base. E vou fazer no próximo um ponto alto. No próximo, um ponto. E na correntinha, um ponto alto. Duas correntes e aqui dentro ainda trabalho outro ponto. Vou fazer no próximo um ponto alto. E outro ponto no próximo ponto. Bom, olha só. Às vezes pode ser que não coincida os pontos baixos. Às vezes você fala assim, ah, mas vai ficar sobrando três, dois. Aí é só uma questão de adaptação mesmo, tá bom? Aí você pode pular dois pontos, três pontos. Só pra poder corrigir esse... Esse pequeno impasse aí. E no final, dá tudo certo. E a lateral é a mesma coisa. A gente vai preencher todo o nosso trabalho... Dessa mesma forma. Fazendo duas correntes, pulando dois pontos. E trabalhando três pontos altos. Tá bom? Eu acho que isso aqui é bem simples. Nos cantinhos vai ficar desse jeito. E eu já volto pra gente dar sequência. Pronto, gente. Finalizada a nossa primeira carreira com o fio vermelho. Olha que vermelho intenso. Ele é muito bonito. Lembra que eu tinha dito que é só uma questão de adaptação em relação a pular dois pontos ou três? Bom, aqui no final não deu certo. Então, eu pulei duas vezes o número três. Eu pulei... Ao invés de pular dois, eu pulei três aqui. E na última. Então, vamos repetir essa carreira novamente. Caminho com um ponto baixíssimo. Até o centro aqui do leque. Vou subir três correntinhas. E vou repetir aqui. Três pontos altos. Porque três correntes equivalem a um ponto. Opa, deixa eu desenrolar aqui. Enrolou. Aí. Faço duas correntinhas. E trabalho novamente três pontos altos. E agora, se vocês acharem que duas correntes ficou muito, pode pular só uma, tá? Para o trabalho de vocês ficarem aí conforme gosto. Então, ó. Eu vou fazer duas. Aí você só vai preencher com três pontos altos os espaços de correntes. Duas correntinhas. E vou colocar três pontos altos. Sobre aquelas duas correntes. Essa parte é bem simples. E nos leques das pontas. Leques em cima e sobre leques. Então, vou fazer isso a volta toda e já volto. Finalizadas as duas carreiras, então. Está aqui prontinho as duas carreiras. Agora vamos iniciar o bico de acabamento. Do nosso tapete. Bom, aqui, ó. Finalizamos com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui, nesse ponto alto do meio. Um ponto baixo. Do nosso tapete. Aí, ó. Aqui vamos fazer um meio ponto alto. Dois meios pontos altos. Vamos fazer um picô. Aí, a gente volta a trabalhar dois meios pontos altos, ó. E prende com um ponto baixo no meio deste ponto alto. E volta a trabalhar aqui. Dois meios pontos altos. Fazendo um picô. Então, pegando aqui essas duas alcinhas. Aí, volta a trabalhar aqui. Dois meios pontos altos. E assim, a gente vai fazer por toda a volta do nosso trabalho, gente. Vai ficar a coisa mais charmosa que existe. Olha só. Dá um diferencial, né? Se vocês quiserem mudar o ponto, o bico de acabamento, mudar a cor. Claro que pode. Tem que ficar à vontade, tá bom? Ó. Aí, venho aqui, pego essa alcinha e a alcinha do ponto. Faço um picô. Ó. Tá ficando desse jeito. E prendendo com esse ponto baixo aqui. Tá bom, gente? Então, ó. Eu vou fazer isso. Finalizar aqui. E em seguida, eu volto mostrando pra vocês como que ficou o nosso trabalho prontinho já com as flores. E depois eu vou dar a indicação pra vocês fazerem a flor, tá bom? Gente, então, olha só. Finalizado o nosso trabalho. Essa flor é a flor do café que já está no nosso canal. As folhinhas também tem um vídeo que eu fiz da flor Sakura e lá eu explico também. As flores, botão de flor, folha. Tem até uma borboletinha explicativa pra vocês fazerem a aplicação. Então, eu vou deixar tudo no card, no botãozinho aí em cima do vídeo. Vocês clicam. E lá vocês vão conseguir fazer direitinho. E aí, a colagem, essas coisas ficam a critério de cada um, tá bom? Porque assim, tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. Então, aí, essa parte eu deixo vocês escolherem como vocês querem fazer. Mas vejam só como que o nosso trabalho ficou bonito. Olha que lindo que ficou. O tamanho dele ficou de 70 centímetros de comprimento por 47 de largura. Tá bom? Então, essa flor você tem a opção de colocar somente de um lado, tanto dos dois. Quanto nessa ponta, tanto na outra. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Compartilha. E se vocês quiserem, me marca no Facebook. O link do meu perfil tá na descrição. E o Instagram também, pessoal. É importante vocês acompanharem, porque lá eu sempre posto, já falei várias vezes. Coisas que não posto aqui. Então, às vezes tem coisa no Instagram e não tem coisa aqui. Mas é isso, então. Até a próxima aula. Eu espero que vocês façam bastante deste trabalho. E até o próximo vídeo.